Paz, justiça e liberdade, paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade, pra todas as comunidades Paz, justiça e liberdade, paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade, pra todas as comunidades Beira-mar é beira-mar, e o parque é o parque O turano, o salgueiro e a formiga é parmalate Jacaré, o manguim e a cintu de brás de pina Eu sou da cidade alta e meu som tá em toda esquina Vou te dar-lhe um papo reto, demorou essa parada É por isso que agora eu vou dar uma marolada Eu vou dar uma marolada, eu vou dar uma marolada Eu vou dar uma marolada, de tuíço ou de estrada Eu vou dar uma marolada, eu vou dar uma marolada Eu vou dar uma marolada, de tuíço ou de estrada Beira-mar é beira-mar, e o parque é o parque O turano, o salgueiro e a formiga é parmalate Jacaré, o manguim e a cintu de brás de pina Eu sou da cidade alta e meu som tá em toda esquina Esse bonde é bolado, demorou essa parada É por isso que agora eu vou dar uma marolada Eu vou dar uma marolada, de tuíço ou de estrada De tuíço ou de estrada De tuíço ou de estrada Eu vou dar uma marolada, eu vou dar uma marolada Eu vou dar uma marolada, de tuíço ou de estrada Eu vou dar uma marolada, eu vou dar uma marolada Eu vou dar uma marolada, de tuíço ou de estrada www.funkneurótico.net Um site, grandes amigos, uma equipe E...